E hoje, no nosso programa, né, muita informação, entrevistas, como todos os dias, e em nossos estúdios vamos estar recebendo a Vani Queiroz, ela que é da Saad Sudeste 1. Venha aqui falar como está a sua administração, quais suas pretensões para a região sudeste, a região do Grande Seu. Tem alguma pergunta para fazer? 2106-9917, que daqui a pouquinho a Vani vai estar por aqui para trazer detalhes e informações e responder, claro, as suas indagações e as suas reivindicações através do nosso Comando Geral. E como todas as manhãs, bom dia, Tássio, como foi sua noite, meu querido? Bom dia, Magela, bom dia, Chico, bom dia a todos que nos acompanham maravilhosamente bem, graças a Deus. E chegamos aqui para trazer as principais notícias de hoje para o amigo de casa. Um grande abraço a todos e bom dia. Chico Gomes. Opa, bom dia mais uma vez, nosso querido Magela, bom dia a você, Tássio, bom dia a nossa equipe, através do Edinaldo do Fabrício e você de casa, que nos acompanha através do sistema de comunicação. Seguiremos juntos até as 8 horas da manhã com o estouro de audiência, o Comando Geral. Beleza, para você que está na nossa sintonia, o nosso muito obrigado. E também no programa de hoje, Monomotor faz pouso forçado em estrada entre Teresina e União. Pouso forçado é o terceiro caso em menos de 20 dias. É perigoso, né? É perigo. Mais de 70 pipas foram recolhidas, né? Pipas foram aí recolhidas dos arredores, né? Nos arredores da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Teresina. Então, pois é, a galeta na época das pipas, né? Às vezes a gente vê até, né? Até marmanjões, né? Aí empinando pipa, correndo atrás e tal. O Fabrício gosta de soltar pipa. Gosta, gosta. Então, é... Bom, para você que nos acompanha, né? É legal, é divertido, mas é muito perigoso, principalmente para os motoqueiros, né? Tem cerol e é uma coisa realmente complicada. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aqui no nosso Comando Geral. E vamos aos destaques, Edinho. Edinho já está ali no ponto, já está esperando ali para nós passarmos os destaques do Jornal O Dia, que traz na sua primeira página, né? Isso que nós acabamos de falar. Temos matéria e temos aqui. Em menos de 20 dias, a capital registra o terceiro pouso forçado, né? Aí um avião na estrada de União parece que pousou ali num canavial. Bom, penhora de bens, justiça arrecada mais de 650 mil para pagar dívidas trabalhistas. Falando de esporte, a seleção piauíense é convocada para mundial. É, que legal. Piauí Pop, horários de shows são divulgados. Então, quer saber? Aí tudo no seu jornal O Dia pra Você. IBGE, população do Piauí cresce 4,8% e chega a 3.269.200 habitantes. Então, está aí a nossa população crescendo. É menino demais também na cidade. Bom, falando em museu, nome de Firmino Filho é vetado. Igualidade é ilegalidade. Enfermeiros não podem parar. É, não podem ter aumento, não podem parar, né? Difícil a vida do enfermeiro ultimamente, viu? Cultura. Piauí irá receber 74.800. Assembleia Legislativa. Deputados pedem afastamento de quem? Conta pra mim, Itaço Cruz. Vamos trazer os destaques, Magela. Eu colocaria o principal elemento. É, essa questão do censo do IBGE, Magela. Daqui a pouco a gente fala da Assembleia. Certo. Você falava em um tímido crescimento da população do Piauí. Uhum. Mas, agora com esse censo do IBGE, a gente teve o real impacto da pandemia e da Covid no Brasil. Isso. Pra você ter ideia, Chico, e também quem quiser acompanhar no Jornal Dia, essa reflexão é feita no nosso editorial. A população do Brasil encolheu, de 2020, quando foi realizado o último censo, pra 2021, em cerca de 9 milhões de habitantes a menos. Ou seja, a população do Brasil, ao invés de crescer, diminuiu. E nós registramos, no ano de 2001, Magela, o recorde, um recorde no número de mortes no Brasil. Ano em que nós tivemos o ápice, né? Da pandemia da Covid. Pra você ter ideia, desde 1974, não morriam tantos brasileiros como morreu no ano de 2021. E isso levou a essa queda no número de pessoas, na nossa população em geral. Outro destaque importante, nós tivemos o maior declínio de nascimentos no Brasil desde 2003. Ou seja, o impacto da pandemia, menos crianças nascendo, um recorde de mortes no ano de 2021, infelizmente registrado. E com isso, nós tivemos essa redução de 9 milhões de brasileiros comparados com o censo de 2010. E outra reflexão interessante, Magela. Desde 2010, a população de Teresina cresceu apenas, porque eu digo apenas, 6%. Porque dá menos de 1% no ano. E a gente refletia ontem na redação que a sensação que a gente tem na capital é que a população estagnou. Nós tínhamos 810 mil teresinenses em 2010 e hoje temos 869 mil. Nós não conseguimos ultrapassar a barreira dos 900 mil. E por que se a população do Piauí está crescendo, como você disse? A gente sente um círculo, um vínculo migratório muito forte do cidadão que mora na região metropolitana indo morar nas cidades próximas, Chico. Indo morar em condomínios em Timon, em bairros em Timon, indo morar nas áreas. Esses municípios aqui próximos à região metropolitana muitas vezes se tornam hoje municípios quase que dormitórios. As pessoas moram, dormem, trabalham em Teresina, possuem família, pais, mães em Teresina, mas moram nessas cidades. Um círculo migratório interessante que a gente consegue compreender melhor como está a situação da nossa capital. Eu quero dizer rapidamente, Tássio, é as cidades de Demerval, Lubão e da cidade de Altos. Foi construído conjuntos habitacionais e as pessoas foram construindo família. Um verdadeiro convite, né? Foram construindo família e aí foram morar nessas cidades. Altos e José de Freitas também, como também aqui a cidade de Demerval, são cidades que têm recebido muito mais barato, cujo indivíduo um pouco menos elevado. Eu tenho amigos e amigas que moravam aqui de casa alugada e que tiveram oportunidades. As casas são excelentes aqui, principalmente essas de Altos. E resolveram se mudar porque tem ônibus toda hora, chegam a tempo no trabalho. A cidade que mais cresceu, Magela, no Piauí, em densidade populacional foi justamente Altos. Exatamente. Aqui de Demerval, Lubão, só de uma família só eu conheço cinco filhos que foram para lá. Deixaram seus pais aqui, construíram família, compraram casa e foram morar em Demerval, Lubão. É isso aí. Sobre a Assembleia, rapidinho, o que você perguntou. Wilson Brandão se afasta para fazer tratamento de saúde. Ele não quis gravar com a gente ontem, mas confirmou o afastamento. E Aldo Gil, nós vamos trazer uma fala dele no programa hoje. Aldo Gil se afasta para voltar para a Secretaria de Saúde de Picos. Assumem Bessá e Dojim Félix. Todo mundo de olho na eleição municipal. É isso aí. É a corrida, meu amigo. Sete e quinze, vamos com a informação. O avião monomotor fez um pouso forçado em uma estrada vicinal na região do povoado de Davicaldas, entre Teresina e União. A aeronave pertence a Arnaldo Puscheirio Neto. Informações iniciais dão conta de que a aeronave PUDAY, modelo P1ALS, ano de 2013, fez um pouso por volta das nove horas da manhã de ontem. Tem uma aeronave considerada zero bala, 2013, para uma aeronave. Não é tão velha assim. Não é velha de jeito nenhum, né? Mas vamos saber o que realmente aconteceu. Detalhes para você aqui no nosso Comando Geral. A aeronave foi parar na margem de uma estrada rural, no município de União, a 60 quilômetros de Teresina, capital do Piauí. O avião monomotor teve problemas mecânicos e o piloto teve que fazer um pouso de emergência. Na conversa com a torre de controle, o piloto avisa e pede ajuda. Delta Afoianc, não escuta do controle. Informe seu tempo em rota. Estimado para pouso em 1 ou 2 horas, 4 ou 9 minutos. Controle Teresina, Delta Afoianc. Está dando problemas mecânicos. Meidei, Meidei, Delta Afoianc. Delta Afoianc, entendido, está com panha mecânica, declara emergência. Está aproximadamente 1,8 milha de Teresina na proa Nordeste. Proa 0,8 com 0,8 com o Magnete Teresina. Acionado o transponder 7700, Delta Afoianc vai procurar uma estrada para a pulsa. Delta Afoianc aqui, visualizando a estrada. Não sei qual estrada que é, só o motor falhando. Fumaça na cabine. Gente, estamos acionando a emergência para apoio para o Delta Afoianc. Controle Teresina, Delta Afoianc vai pousar numa estrada carrosal, próximo a essa rodovia que o controlando está vendo no radar. O local da queda é uma área de canavial nas margens da PI-112. Pela localização que a gente percebe aqui, a aeronave veio daquela direção lá, seguindo essa estrada de terra. Inclusive no próprio sistema de comunicação com a torre de controle, o piloto avisou que ia fazer uma aterrissagem forçada aqui nessa estrada. E aqui nesse ponto, ele acabou entrando um pouco dentro do canal avial. A aeronave está coberta, a gente percebe aqui que existem alguns estragos no avião. O trem de pouso ali está danificado, partes do avião estão jogados aqui. Mas as informações é de que todos os ocupantes saíram bem sem ferimentos graves. Este morador da região viu quando a aeronave passou sobre a casa dele. Em torno de nove para dez horas. O que eu não estou bem gravado, a hora que eu vim para cá, na hora que ele passou bem baixinho, a gente viu isso, o pessoal, né? Eles passaram lá, o avião vinha com aquelas horas da refeia. Aí, tipo querendo sair fumaça, aí, parou. Aí, com isso, foi estrelado para cá. Aí, eu corri para cá, cheguei, já tinha um sino e tínhamos dentro da aeronave. A hélice dele estava toda bagaçada, quebrada. E ficou os pedaços dele aqui dos pneus, que quebrou embaixo de tudo. Porque ele tentou pousar na estrada aqui, mas aqui não é certo para o avião pousar, né? Aí, eu disse que uma dessas pedras perdeu o controle e caiu aí dentro, foi para o avião. O monomotor era ocupado apenas por dois tripulantes que saíram ilesos. Este foi o terceiro avião de pequeno porte que fez pouso forçado em Teresina. O primeiro foi no dia 12 de junho. O avião foi parar nas margens de uma lagoa no bairro Mafrense, zona norte da capital do Piauí. 24 horas depois, um outro monomotor caiu dentro de um campo de futebol na zona urbana da cidade. A aeronave era ocupada pelo piloto e mais quatro pessoas. Agora, depois de 15 dias, mais um acidente com o monomotor. Em todos os pousos, os pilotos relataram falhas no motor da aeronave. Felizmente, nenhum mupante dos aviões se feriu gravemente. Graças a Deus por isso, né? Mais uma vez aqui nós parabenizamos os pilotos pela perícia. Porque, além de bons pilotos, né? Que não causaram aí a perca de nenhuma vida. É porque todo bom piloto, é como todo bom goleira, é como todo bom jogador, é como todo bom centroavante. Tem que contar também com a sorte, né? Então, parabéns a esses pilotos que conseguiram colocar as aeronaves no chão. Claro que o prejuízo, né, Tasso e Chico, é enorme materialmente para o proprietário. Mas, infelizmente, são falhas que não é culpa do piloto. O que ele tem que fazer é não deixar a aeronave bater no chão. É, pra não se arrebentar. Pra não se arrebentar todo, né? Você falava que aparece com um goleiro, né? Igual goleiro, só aparece quando acontece uma coisa ruim, né? Acontece uma coisa ruim. Eu acho que é uma discussão que vai ser feita ao longo dos próximos anos, Magelo, que é a questão do nosso parque aeroviário, né? O nosso aeroporto principal está dentro da cidade. São situações que ocorrem porque nós só temos uma alternativa, que é o nosso aeroporto que fica dentro totalmente da cidade. Uma discussão que vai ser feita à medida em que a nossa frota for aumentando, como já é grande em outros estados, essa necessidade vai... Essa discussão vai ter que ser feita, Chico. Mas, felizmente, apesar dos três, né? Nenhuma vida foi ceifada, né? Até mesmo porque a fiscalização, pra ser sempre... Os voos comerciais, a fiscalização é rígida. Esses aviões de pequeno porte não tem tanta fiscalização e não é, Magelo, lá em cima não é que nem aqui que tem uma blitz... Ô, encosta aí, ó. Teu carro tá numa situação ruim e não vai sair daqui. Tem acostamento, não. E depois que levanta o voo, tchau, meu amigo. Tem que haver uma... É que nem o velho ditado, a água não tem cabelo, meu filho. E lá em cima não tem o que se segurar também, não, né, Magelo? A hora senta pra você, 122. Fabrício, CELP Energia Engenharia, dá um toque aí pra quem quer economizar energia de verdade. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a CELP Energia Solar. Há cinco anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, arroba CELP Energia. Está aí pra você que quer economizar energia de verdade, CELP Energia Engenharia. E vamos com informação. Dado preocupante, né, dado preocupante, somente este ano, 74 pipas foram recolhidas dos arredores da pista de pouso, aí de decolagem, né, pouso e decolagem do aeroporto de Teresina, para garantir a segurança e prevenir acidentes com as aeronaves. Crianças da capital estão aí aprendendo aí os perigos, né, de empinar pipas nas proximidades do aeroporto, de uma forma bem lúcida e bem lúdica. Na verdade, a reportagem é de Cintia Moura, que traz esses detalhes, já que já estamos falando aí, né, de pousos forçados, de aeronaves, enfim. Está aí uma dica boa para as crianças que, nessa época, além das pipas, tem os balões também de São João. Aqui não tem muito costume, lá fora tem muito mais, mas vamos logo à reportagem aí da Cintia Moura. Mostra aí. Português, matemática, geografia, eles têm um horário a cumprir durante todo o dia. Mas hoje, entre uma disciplina e outra, vira um conteúdo diferente, só que bem familiar, já que a maioria dessas crianças mora próximo ao aeroporto. Qual foi o tema da aula de hoje? Sobre os perigos de soltar pipas perto dos aeroportos. Aprendi que se empinar pipas, se empinar pipas pode enganchar, não pode empinar colina de cerol, porque pode cortar. O que pode acontecer se soltar pipa perto do avião? Muitas explosões e muita gente vai morrer e se machucar. O avião pode perder o controle e acabar caindo. E de uma forma bem lúdica, as crianças ainda aprenderam que as aves também oferecem riscos para as aeronaves. E o que elas podem fazer para colaborar para que isso não aconteça. Os animais também podem oferecer risco para os aviões? Pode. Por quê? Eles podem entrar dentro da turbina e aí a turbina acaba parando e o avião caindo. Eu aprendi que também dos urubus não pode deixar o lixo fechado sem ser com muita força, porque senão vai aparecer um monte e vai ficar perto do aeroporto. É isso aí. Essa turminha já está com tudo na ponta da língua. Esse tema está sendo discutido nas escolas públicas que ficam em torno do aeroporto de Teresina, para conscientizar as crianças sobre os riscos ao empinar pipa, principalmente naquela região. O projeto está sendo realizado pela CCR Aeroportos até o mês de julho, quando os ventos ainda estão mais fortes. Aqui em Teresina, somente nesse ano, 76 pipas foram recolhidas da pista de pouso e decolagem. Vale lembrar que soltar pipa próximo ao aeroporto, além de ser perigoso, também é crime se for utilizado cerol, linha chilena ou qualquer outra substância cortante. Em caso de menores, os pais serão responsabilizados. Nós estamos todo mês de maio e mês de junho fazendo esse projeto nas escolas que estão no entorno do aeroporto, para estar conscientizando as crianças da importância não só de não soltar pipa, mas também de como manter a cidade limpa. Você já deu essa aulinha aqui para as crianças, agora fala para o telespectador, qual é o perigo de soltar pipa perto de um aeroporto? Bom, gente, soltar pipa é legal, mas soltar pipa perto do aeroporto, ela pode provocar acidente. Essa pipa, ela pode entrar no motor, turbina, como vocês queiram chamar, do avião. Ela pode cortar a fuselagem do avião e fazer com que aqueles aviões sejam donificados, de forma com que eles não consigam chegar no destino final deles. O objetivo do projeto não é proibir essa brincadeira raiz. Vem do tempo dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, mas sim orientar a forma segura para que todo mundo se divirta e viaje com tranquilidade. Na realidade, uma forma de que seja soltado as pipas, né, nos lugares corretos, nos lugares devidos, nos lugares certos. Parabéns a Cíntia aí pela reportagem e a você que nos acompanha. E falando em acompanhar, quero mandar aqui um super bom dia para o Orlando Silva, da cidade de Barras. Ele diz o seguinte, Magela, bom dia. Aqui em Barras, estou ouvindo o comando geral. A população de Barras teve crescimento de 47.938 pessoas no censo de 2022, o que representa 6,89% em comparação ao censo de 2010. Barras permanece na sexta posição, Orlando Silva de Barras. Agora, sete horas e vinte e oito minutos, vamos a um rápido intervalo. Já já a gente volta trazendo muito mais comando geral para você. Enzo Samuel, presidente da Câmara de Teresina, ele comenta veto ao nome firmino ao projeto municipal, né, que deve ser aí o projeto do museu. Vamos acompanhar. Eu sou defensor que toda homenagem é mais do que justa ao nosso querido e saudoso prefeito Firmino Filho. Por toda a sua trajetória, toda a sua história de dedicação em cuidar da cidade de Teresina. Então, acho que as homenagens são mais do que justas. É um veto que chegou a esta casa. Espero que possamos chegar a um entendimento, parlamento e executivo, para que a gente não tenha que votar e ter qualquer tipo de trauma nesta votação. Já que estamos falando de veto, daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre esse veto, né, aí há essa indicação e vamos falar também porque o vereador Dudu do PT comenta a ação de inegibilidade contra Bolsonaro. Mostra aí, Fabrício. Agora em Teresina, sete e trinta e quatro. Vamos acompanhar. Nós não compusemos com vereadores que votaram no Kleber. Nós compusemos a chamada do prefeito. É a pessoa que é o prefeito de Teresina, que eu particularmente trabalhei muito no segundo turno. E foi ele que com a bancada, não foi o PT, fez esse convite para a bancada participar administrativamente, como fazemos parte, até hoje. E eu digo aqui, digo para o prefeito, digo em qualquer lugar. Tenho disposição de estarmos juntos nesse campo até vinte, trinta e um de dezembro do próximo ano. Então tá aí, né, essa informação. Então vamos por parte de Itácio Cruz e Chico Gomes. Eu, a primeiro ponto, Magelo, explicando para o amigo de casa, o Museu Virtual da Imagem do Som aqui de Teresina, foi aprovado um projeto indicativo na Câmara, que daria ao museu o nome do ex-prefeito Firmino Filho. E a prefeitura vetou esse projeto, essa nomeação, e caminhou o veto para a Câmara. A argumentação da prefeitura é a seguinte, o prédio, a instalação, o museu, já se chamaria Torquato Neto, e eu li o veto todo, o projeto do veto, né? A prefeitura argumenta que é a atribuição exclusiva do executivo nomear prédios públicos. Aos vereadores caberiam aí indicativos em nomes de rua e outras situações. É uma situação polêmica, e eu acho uma polêmica, de certa forma, desnecessária para a gestão, que tenta implementar uma nova metodologia, né? Tenta colocar a inauguração de obras, né? Os avanços, principalmente na infraestrutura, como um mote para a gestão nos próximos meses, até o ano que vem, quando nós teremos a eleição, é uma polêmica desnecessária, Magela. E pelo que a gente conversa nos bastidores da Câmara, os vereadores já entenderam isso. Tanto que o líder Antônio José Lira tem tentado dialogar com os vereadores para evitar a derrubada do veto. Para se ter ideia, 15 vereadores subscreveram esse projeto que dá o nome de Firmino Filho ao Museu da Imagem e do Som aqui de Teresina. 15, ou seja, a prefeitura já não tem maioria, porque nós temos 29 vereadores e 15 subscreveram os projetos. Se esses 15 mantiverem a sua posição, a prefeitura já não tem maioria na análise desse veto. E o indicativo, o sentimento do parlamento é que o veto deve ser derrubado. Ou seja, se ele for pautado, ele deve ser derrubado. Então, Chico, uma polêmica desnecessária, que eu vejo nesse momento, que a prefeitura acaba atraindo para si, e a imagem pública, o cidadão que nos acompanha, que nos ouve, muitas vezes vê como uma espécie de perseguição. Ao ex-prefeito Firmino Filho, que não poderia nem dar nome ao Museu da Imagem. Então, é uma polêmica, Chico, que eu acho desnecessária a essa altura do campeonato, que acaba sendo colocada para o Palácio da Cidade. Concordo com você, uma queda de braço que, ao meu ver, fragiliza a gestão pública municipal, e vai para um confronto desnecessário com o parlamento, que é complicado. É que nem aquela questão, ó, para você ver aí, viu, Magela? A questão do, 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 que bom seria, que bom seria que fosse, de fato, na prática, uma parceria administrativa fosse os quatro anos. Mas, na realidade, ela não funciona assim. Para você ver, eu estava conversando com o vereador, ele disse, olha, eu tive uma indicação na gestão aí, até a semana passada, porque ficou o Poder Executivo na esperança de que eu pudesse aderir ao grupo, aderir à questão do Poder Executivo, não aderir, me continuo a oposição, não vou arredar, e aí o seguinte foi tirado. Porque o que ocorre? Existem cargos, tanto de Dudu, Deolino, Elzuíla, e esses cargos, obviamente que é para oxigenar a reeleição do Poder Executivo. Quando começar o parafuso acochar, quando começar o ano afindar, e o prefeito vê que os aliados novos que vão chegar precisam de estrutura, precisam de espaço para poder fomentar as suas futuras eleições a nível de parlamento, e a reeleição do prefeito, o prefeito vai ter que tomar uma decisão, e vai ter que tirar esses cargos. Ninguém rompe de véspera, né, Chico? Exatamente. Esses vereadores do PT estão esperando o momento certo para desembarcarem, como você explicava bem, os três, Deolindo, Dudu e Elzuíla, indicam cargos na gestão da Prefeitura de Terezina, o PT já deixou bem claro que vai ser oposição à gestão do doutor Pessoa, vai ter uma candidatura própria em 2024, e esses petistas ficam no meio do caminho, né, como disse o Dudu, por ele a disposição é para estar até o último dia do ano que vem na gestão, né, mas a gente sabe que é inevitável esse desembarque do PT, da gestão, e acaba que vai abrir espaço para que doutor Pessoa possa acomodar outros aliados. Exatamente isso. Mas eu colocaria um outro elemento interessante, Chico, que esses vereadores do PT podem fazer uma coisa interessante, haver a entrega de cargos parcialmente, mas continuarem aliados na forma parlamentar. votarem com o prefeito, mas não estarem publicamente com o prefeito, estarem com outros candidatos. Então eu acho que é algo complicado, principalmente para o eleitor entender. É verdade. Porque esses vereadores chegarão na casa do cidadão daqui a pouco para pedir voto para outro candidato a prefeito. Então é uma situação complicada, mas é um posicionamento que eles adotaram, e eles defendem que a instância, vereadores do PT, seja respeitada, independente do diretório municipal ou estadual. Eu destacaria rapidamente aí que a complicação maior aí chama-se para o nosso querido vereador Dudu, porque o Dudu sempre foi tido como um vereador de oposição aguerrido, combatente, de ir para cima, e na situação, e agora, já a oposição, porque, de fato, o PT lançará um candidato, ele ainda está naquele banho-maria, naquela calmaria, e aí confunde muito a cabeça do eleitorado, sobretudo, Magela, aquele eleitorado que durante toda uma vida viu um vereador na oposição, nas trincheiras da oposição ali, contra tudo e contra todos, é muito emblemático e complicado a situação específica de Dudu. A hora certa em Teresina, sete horas e quarenta e um minutos, falando em vetos, em críticas, temos mais um, a vereadora Zé Nito comenta críticas ao senador Marcelo Castro. Vamos conferir mais essa? Eu tenho um relacionamento com o Marcos Aurélio, é meu amigo, de longos anos. Viu o Marcos Aurélio criança, é um jovem preparado, deputado federal no segundo mandato. Essa não foi uma decisão do partido, foi uma decisão do professor Zé Nito, andar com o Marcos Aurélio. Claro e evidente que nós haveremos de seguir uma decisão do partido. Nós estamos conversando, sentando, e da mesma forma que Ana Paula, ela declarou um certo apoio, da mesma forma que outros estão lutando para que tenhamos a candidatura própria, inclusive agora surgiu a possibilidade de pré-candidaturas do coronel Carlos Augusto, do nobre deputado Henrique Pires, tudo isso é louvável. Então nós vamos continuar conversando, e o partido tomando uma decisão, essa é a decisão que o vereador Zé Nito segue. Bom, está aí essas informações, mas críticas, alguma coisa comentada? Polêmica no PT, polêmica no MDB. O MDB, Magelo, como um amigo de casa já deve ter ouvido em vários pleitos, é um partido que nunca consegue a unidade em nenhum elemento. Se colocar para discutir a história do MDB, os MDBs vão brigar sobre a história do MDB. E nesse momento aí, a gente trouxe aqui, também no início da semana, final da semana passada, o senador Marcelo Castro, criticando os MDBs, que antes do partido se definir, já se definiram, não respeitaram nem a instância partidária. E o vereador Zé Nito, que é presidente do diretório aqui em Teresina, é um desses. A carapuça serviu, porque ele já declarou apoio a Marcos Aurélio, antes mesmo do MDB tomar a posição, por mais que Marcos Aurélio tenha os dois pés dentro do MDB, ele hoje está no PSD. Então, o senador Marcelo Castro criticou, foi bem enfático ao dizer que esses MDBistas, eles foram precipitados. Nós também tivemos, por exemplo, a deputada Ana Paula, que declarou apoio a Fábio Novo, e isso fragiliza, a sigla fragiliza a estratégia. E Zé Nito parece que voltou, refugou na sua estratégia, e diz que se o MDB escolher outro caminho, ele acompanhará o MDB. Mas, em contrapartida, Chico já está fazendo reunião como candidato com Marcos Aurélio, com o seu grupo político. Ou seja, é o puro suco do MDB, sempre foi assim, partido sempre dividido, rachado, cada um puxando para o seu lado. Rapaz, naquele tempo que tinha, era o PFLê, e aí, o que ocorre? Existiam duas lados, era PMDB e PFL. E aí, o seguinte, ali seguiam juntos. Não tinha essa. De uns tempos para cá, os mandatários, membros de partido, eles não seguem à risca aquilo que o partido decide. O partido decide algo, mas aí os seus membros acabam se dividindo entre si. uns seguem, outros não, outros ficam neutro, outros declaradamente se posicionam de forma contrária e seguem outro rumo. Então, essas questões partidárias, a fidelidade partidária, eu acho que, ao meu ver, está muito questionável desses últimos anos para cá. Não existe mais essa questão de seguir 100% a fidelidade partidária. sete e quarenta e quatro, tem gente ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Chico, na sala. Bom dia, Tássio. Mas eu vendo aí, aqui é o Marcos, eu vendo aí agora há pouco o Tássio falando a respeito da questão da diminuição populacional brasileira, inclusive em alguns municípios, a gente sabe, aqui no nosso Piauí a gente vive em alguns municípios, vive, depende muito do STM, né? e é o Fundo de Participação do Município. E aí, com essa quantidade, essa diminuição, termina que isso repercutiu nos repassos financeiros para esses municípios que muitos deles sofrem muito. E aí, a gente sabe que tem a questão migratória, nós sabemos que tem a questão da natalidade, aí eu também quero fazer aqui o questionamento, é o Tássio que trouxe a informação, se ele, se isso também pode estar ligado da questão do aumento do LGBT, não sei se pode estar ligado a isso. Obrigado. Bom dia. Obrigado a você pelas informações, Chico Tássio. Evandro Marques, né? Evandro, conta o primeiro ponto do repasse para os municípios, existe uma questão já pacificada nas instâncias superiores, que é a seguinte, o cálculo do novo censo não valerá para o repasse que está sendo feito agora em 2023, já começará em 2024. Nós temos, por exemplo, diversos municípios do Piauí que ganharam população e terão um acréscimo no repasse do ICMS, de todo o repasse, né, de ICMS, de várias coisas. E outros que terão seu coeficiente, né, por exemplo, nós temos município que sairá do 0,6, que é o quociente mais baixo para 0,8, municípios que sairão de 0,8 para 1,0, ou seja, quando aumenta o quociente, aumenta também o repasse. Então, nós publicamos no Jornal Dia, eu não me lembro ao certo, Evandro, mas nós temos cerca de 20 cidades do Piauí que aumentarão a receita com esse seja 2022. E também temos cidades, se eu não me engano, 13, que perderão receita. Só que esse ano ainda não valerá essa questão do repasse. Será para o ano subsequente, né? Isso será para 2023, para 2024, perdão, o Ed me corrija aqui. Outro ponto interessante, ele fala da questão LGBT. O censo, ele não faz essa distinção por amostragem, né, de se houve decréscimo ou acréscimo da população. Como a gente destacou, o que ficou bem evidente foi o ano de 2021, esse aumento no recorde no número de mortes, que, claro, ocasionou uma queda na população. Isso gerou também a redução do nascimento, porque muita gente que programava ter filho, o casal que programava ter filho durante a pandemia acaba que desistiu dessa ideia. Mas, infelizmente, Evandro, é uma tendência que a gente acompanha em vários países do mundo. Por exemplo, nós temos na Ásia um problema seríssimo que é de baixa natalidade. Eu vi uma matéria recentemente do governo japonês oferecendo até incentivo fiscal financeiro para que a população tenha filho, né, para que os homens ali e as mulheres tenham filhos. Agora, é uma análise a ser feita e eu acho que o impacto que, nessa questão específica que ele pergunta, da LGBT, dessa parcela da população, eu acho que o impacto é mínimo, né, porque nós não temos uma queda na população em decorrência desse impacto. Eu acho que é mais as famílias que se programam mesmo, né, nós tínhamos famílias que tinham quatro, cinco filhos antigamente, né, pai e mãe. Tem diminuído bastante. Tem hoje um ou dois, né, a família com o avanço da informação e as famílias sendo projetadas é um processo que acaba sendo mais natural. Nós temos aqui nosso amigo Chico, né, Chico, tem oito, nove, né? Ah, não, eu tenho dois e está chegando mais um. Não, irmão, você tem... Não, cinquenta. O exemplo, o Chico é um exemplo interessante. Eu sou o mais velho de dezoito irmãos. Dezoito, e só que isso tem dois, né, Chico? Ele só tem um dois. Então, acaba que é um ciclo natural, né? Eu, por exemplo, não tenho filhos ainda, né? Então, assim, acaba que os casais, eles estão se programando, né, para terem filhos cada vez mais tarde e também tendo cada vez menos para dar uma... Eu sou melhor, uma qualidade de vida melhor. então, acho que é um processo natural. Eu acho que a questão, essa questão específica não interfere tanto. Eu também sei, mas, Tássio, se na pesquisa do censo é questionado, né, a opção também... Eu acho que... Eu não sei se tem, sinceramente não vi. Eu acredito, não sei. Eu sei que esse ano teve o autismo, né, que foi pessoas com autismo sendo colocadas, essa questão eu não... Se não é colocado, não tem como medir também, né? Mas eu acredito que sim, porque a gente tem números bem claros aí, a gente trouxe até dados recentemente no jornal, ontem, né, inclusive no Dia do Orgulho LGBT. Em Teresina, hora certa para você, R$ 7,50, eu quero falar da Toxel Prime para você que quer eletroeletrônicos de qualidade num local agradável e com preço acessível. Mostra aí, Fabrício. Toxel Prime, os melhores eletroeletrônicos e com os melhores preços. Caixas de som, videogames Xbox, Playstation, capinhas de celulares, roteadores e acessórios em geral. Aceitamos pagamento à vista no cartão de crédito, débito e Pix. A Toxel Prime fica no Teresina Shopping, uma loja sofisticada com produtos de qualidade e preços que se encaixam com o seu orçamento. WhatsApp 869-8136-9359. Toxel Prime. Toxel Prime, para você que acompanha aí a nossa programação e lembrando que a Toxel Prime tem muita coisa legal para você que quer realmente economizar de verdade. Silvio, ali tem alguma coisa, Tassi? Deixa eu mais. Só um destaque importante, Magela, nesta quinta-feira, algumas carreiras, entre elas a educação, tinham agendado para hoje protestos na região central da capital. porque nós tínhamos a expectativa de que tivemos no início do mês uma polêmica danada, trouxemos aqui no comando geral, uma polêmica danada com relação ao pagamento do salário. O secretário de Finanças chegou a afirmar que o salário seria postergado por mais dois dias úteis e algumas categorias até três, né? Porém, a prefeitura, como a gente vinha destacando, recuou nessa estratégia e nós tínhamos protestos de várias categorias agendados hoje para a região central de Teresina. Porém, através de nota que foi encaminhada para mim logo de manhã, o Sindicato dos Servidores Municipais negou que o protesto ocorrerá hoje e revelou que foi adiada para o dia 5 de julho. Vamos ler a nota rapidinho aqui que o Sindicato dos Servidores Municipais mandou. Segundo o órgão, o salário foi creditado na conta dos servidores logo nesse dia 29 e segundo informações de alguns servidores que estão enviando esses extratos para o sindicato. Dessa forma, abre aspas, sendo confirmada a informação em obediência à decisão da Assembleia, a paralisação da educação municipal está adiada para o dia 5 de julho. Essa informação do Sindicato serve, então, o órgão adiando a paralisação por conta do pagamento do salário que caiu na conta. Porém, além dos professores, nós também temos a categoria dos enfermeiros. Está mantida para hoje na Marechal. Porém, tivemos a decisão judicial, até destaque do Portal Dia, que ontem a Justiça decretou a ilegalidade dessa paralisação. Nós vamos aguardar os dobramentos ao longo desta quinta-feira. se a paralisação ocorrerá, se haverá algum indicativo de greve. O descumprimento por parte da categoria. Como a gente explicou também, o STF, o ministro Toffoli, até o professor que trouxe aqui para a gente, o ministro Dias Toffoli mudou o seu entendimento sobre o julgamento do piso da enfermagem, algo que acabou colocou por terra a articulação dos enfermeiros. O ministro Dias Toffoli defendeu a instituição do piso regionalizado da enfermagem, o que complicou toda a articulação, já que muda o entendimento. E isso prejudicou toda a articulação dos enfermeiros. E aqui em Teresina nós temos um ato programado para hoje, uma paralisação programada para hoje, e o indicativo é de que os profissionais de saúde possam até mesmo fazer uma paralisação mais longa. Então, se na educação a paralisação está cancelada, na enfermagem, esse é o indicativo, é o STF tratando o brasileiro com aquele desdém, com aquele desrespeito que tem se tornado peculiar, infelizmente. E aí, Tassi, eu faço brevemente um comparativo nessa questão bem aqui dos enfermeiros que, olha, certamente, um dos elementos que eles encontraram para a ilegalidade é que é um serviço essencial, concordo, que nem os rodoviários. Na hora de fazer um movimento, uma paralisação, a justiça vai lá e decreta a ilegalidade por entender que é um serviço essencial, mas na hora de valorizar devidamente o reconhecimento da valorização desse profissional através de uma remuneração digna, não reconhece como sendo essencial. Então, é complicadíssimo, viu? Eu lamento aqui, eu estendo a minha solidariedade a todos os profissionais da enfermagem do Brasil, não só do Piauí, né? Vamos economizar energia, é sempre energia e engenharia, né? Para você que está aí acompanhando a gente, saiba como economizar energia nesses tempos de muito calor. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a CELP Energia Solar. Há cinco anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy em estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram arroba a CELP Energia. Para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia. E a Polícia Civil deflagrou operação no Parque São Jorge cumpre mandatos de busca de drogas na capital Teresina. Vamos mostrar, então, Nós temos um vídeo, nós temos um registro aí da operação. A informação de momento, Magela, que chega aqui. Informação de momento, né? A nossa redação. Busca e apreensão mandados sendo cumpridos pela polícia. Os alvos teriam relacionado. Aí estamos vendo alguns registros da operação deflagrada agora pela manhã. Mais uma vez, o Draco, né? Cumprindo mandatos aí contra possíveis faccionados, né? Pessoas com envolvimento. Chegando cedo para tomar café com a moçada. Chegando cedo para tomar café. E a informação aqui que a polícia nos passa, Magela, é que foram uma operação integrada, dentre elas Delegacia de Prevenção e Repressão e Interprecentes, a DEPRE, só corrigindo o Draco, então não participa dessa operação. É a DEPRE, a Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar participando dessa operação que acontece agora pela manhã. Pois é, foi uma ação aí desenvolvida, né? Pela Delegacia de Prevenção e Repressão e Interprecentes, a DEPRE, com o apoio da Guarda Civil Municipal de Teresina, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Essa operação, ela concentrou esforços no combate ao crime de tráfico de drogas, principalmente na zona sul de Teresina, aí em bairro São Jorge. De acordo com os investigadores, os alvos têm relacionado, né? Têm relacionamento, ligações com facções criminosas e promovem a comercialização de drogas e entorpecentes na Capulá. Por isso que a gente vê aí droga, dinheiro, né? Eu conheço bem a região aí, fica ali próximo ao Promorar, né? Sim, sim. Aquelas vilas próximas ao Promorar e ali é complicadíssimo, Magela, porque é um território, eu diria que de litígio entre algumas facções e é constante o combate, eles de vez em quando trocam tiros ali, levando medo para a população, né? Chica, ali também a região você conhece bem. Importante, mais uma operação sendo deflagrada pela manhã e mais uma operação contra os faccionados. E uma outra informação de momento importante, Magela, que chega, nós vamos trazer mais informações sobre a situação ao longo do dia, sobre um incêndio que ocorreu em um colégio aqui na zona sul da capital, o Colégio Esquadros, a gente vai trazer informações ao longo do dia, mas a proprietária cogita a possibilidade de que o incêndio tenha sido criminoso. Então nós vamos trazer mais informações ao longo desta quinta-feira e toda a nossa programação também sobre essa ocorrência que chega logo pela manhã aqui à nossa redação. Aproveitando suas considerações finais. Magela, grande abraço a você, grande abraço a todos, amanhã a gente volta com mais informações aqui no nosso comando geral, um abraço especial para a nossa audiência, fiquem com Deus e até sexta. Infelizmente, nossa entrevistada não pôde comparecer, né? Fica por uma outra oportunidade, a Vani Queiroz, e ia trazer informações a respeito da Saad Sudeste 1. Chico Gomes, bom dia. A você, Magela, bom dia, ao nosso querido Tássio, bom dia, à nossa equipe, a você de casa, fiquem todos com Deus, voltaremos amanhã, sexta-feira, para mais um estouro de audiência e comando geral.